Estamos aqui no estúdio de Caputin Partners em Zürich e temos importantes novidades da Herk 2. Hoje falamos da Herk 2 e temos grandes novidades com o nosso partner Simões Bata do estúdio em São Paulo, Brasil. Olá Simões, tudo bem? Oi Enzo, é mais uma vez um prazer estar contigo, dessa vez estamos aí fazendo essa videoconferência, não pude estar aí com você em Zürich dessa vez, mas teremos outros encontros e é um grande prazer meu amigo, um grande prazer parceiro de estar conversando com você a respeito do lançamento do Herk 2. Muito obrigado pelo convite. Quando vai sair a Herk 2? Alguma novidade? Sim Enzo, nós temos grandes novidades para aqueles que estavam aguardando a saída do segundo programa do Herk 2. Temos a publicação da lei que rege a matéria, a lei 13.428 de 30 de março de 2017. Essa lei foi publicada no dia 30 de março, ela foi sancionada pelo presidente e nós estávamos aguardando o prazo que seria o prazo de início da adesão e nós tivemos a instrução normativa que saiu recentemente nessa segunda-feira. Ela foi publicada agora em abril, saiu em 31 de março de 2017, foi publicada nessa segunda-feira. Então, as novidades que nós temos a dizer é que finalmente está em vigor o Herk 2 e essa oportunidade que as pessoas não podem abrir mão desse regime porque, como nós vimos em relação ao primeiro, houveram alguns aumentos que nós vamos comentar. O Herk 2 é um aumento em relação ao Herk 1. Essa é a tendência mundial. Os programas subsequentes costumam ter aumentos porque é uma forma de penalizar aqueles que não vão aderindo conforme os programas vão saindo. Com relação ao Herk 2, o Herk 1 tinha uma alíquota de 15% e uma multa de 100%. Com relação ao Herk 2, a diferença é que a multa foi para 135%. Você teve um aumento de 35% na multa, então ela foi para 135%, mas nós efetuando alguns cálculos, existem algumas minúcias com relação ao cálculo do Herk, que são as seguintes. Você precisa sempre buscar o dólar petax que está sendo indicado na lei. No Herk 1, o dólar petax estava em torno de 2.65, algo assim. E quando você trazia o dinheiro para pagar o Herk 1, você tinha benefícios porque o dólar havia subido. Neste Herk 2, a situação acabou se invertendo. Então, ele usa como data base para a declaração dos ativos a data de 30 de junho de 2016, e ele usa o dólar petax desta data, que estava maior. Hoje, o dólar caiu. Então, quando você trouxer o dinheiro para o Brasil, se você tiver que pagar com o dinheiro do exterior, a taxa vai acabar ficando um pouco maior. Trocando em miúdos, para que o nosso espectador possa entender. O Herk 1 custou, ao longo do regime, por conta da oscilação cambial, de 22% a 26% a 27% dos ativos que se encontravam no exterior. Hoje, o Herk 2 custará, se a pessoa tiver que pagar com os ativos do exterior, por volta de 37%, 36%. Por isso que a recomendação sempre é aderir ao quanto antes, porque você pode ter oscilações mais significativas. Então, basicamente, o preço do Herk 2 é esse. Uma alíquota de 15%, somada com uma multa de 135%. E por conta dessa questão do dólar petax, no final do dia, o contribuinte pagará algo em torno de 36% a 37% dos ativos que se encontram no exterior. Alguma diferença entre o Herk 1 e o Herk 2? Então, Enzo, essa questão foi levantada desde o início por conta da possibilidade de participação dos PEPs, dos políticos e das pessoas expostas. O Herk 2 traz, por exemplo, na instrução normativa, a mesma regra do Herk 1, ela vem dizer aqui da questão do sujeito passivo. Pegamos a instrução normativa da Receita Federal 1704, analisando a instrução normativa, quando você vai lá ver a possibilidade de participação dos sujeitos passivos, o artigo 4º vai dizer que não... O artigo 4º, parágrafo 4º, vai dizer que não serão aplicados os efeitos da lei aos detentores de cargos, empregos e funções públicas, de direção ou eletivas. E ele faz uma remissão à data, e aos cônjuges também, ele faz uma remissão à data da publicação do Herk 1, a Lei 13.254 de 2016. Isso chegou a ser óbvio, porque essas pessoas foram surpreendidas, entre aspas, pela saída da lei. Então, o que o programa exige é que não exista... Que essas pessoas que detinham cargos, empregos e funções de direção eletivas não participem. Como nós sabemos, a lei, ela nesse aspecto, já foi... Está sendo combatida no judiciário. Já conseguiram liminares para que os cônjuges e os parentes possam participar, sim. Recentemente, na semana passada, tivemos uma decisão nesse sentido, inclusive com relação a um ocupante de cargo político, um deputado, se eu não me engano. E o irmão conseguiu a decisão para participar no regime, porque realmente isso aqui acaba prejudicando, acaba vulnerando o princípio da isonomia. Mas a diferença com relação ao Herc 1 não existe uma diferença muito significativa, a não ser essa questão que eu abordei anteriormente, que é a multa um pouco maior, e a questão principalmente do dólar per taxa. O resto das questões, elas continuam as mesmas. O procedimento vai ser feito mediante a Dercat, terá que ser declarado também os ativos, as rendas e a DCBE. Mas basicamente é uma cópia do Herc 1 que foi reaberta nesse ano de 2017. Deve ser declarado o filme ou a foto? O filme, a história dos ativos? Ou a foto, uma imagem instantânea dos ativos? Essa foi a grande questão, eu acredito, com relação ao Herc 1. Foi o que gerou mais polêmica e as pessoas ficaram mais inseguras com relação à declaração de filme ou foto. Eu, pessoalmente, sempre defendi a declaração mediante a foto, porque é o que a lei trazia, e eu acreditava que uma outra sistemática seria muito complicada para o contribuinte. Existem, claro, advogados e recomendações em sentido contrário. Alguns falam para retroagir a data de prescrição, então você retroagiria cinco anos nos seus ativos, você pega a sua data de 30 de junho de 2016 e você retroage cinco anos. Contudo, as questões mais polêmicas com relação ao Herc 1 continuaram por conta dessa repetição no Herc 2. Então, continua dizendo aqui, numa interpretação que eu fazia da Lei 1, que na ausência de saldo, você deveria declarar o tempo histórico com relação às condutas penais que você gostaria de ver iniciadas. Como a lei está praticamente se repetindo, a não ser que você analisando, por exemplo, a instrução normativa, ela repete a lei, mas é interessante que a própria lei do Herc 2, ela traz, por exemplo, no artigo 2, ela é muito clara, assim como dessa vez eu acho que talvez exista algum tipo mais de problema, principalmente a depender das perguntas e respostas da receita, que, vejam, não tem um caráter vinculante, ao meu ver, porque você tem que seguir as disposições da lei, mas no artigo 2º da Lei 9, ela diz lá que a situação patrimonial em 30 de junho de 2016 de ativos, bens e direitos existentes em períodos anteriores a essa data, mediante pagamento de imposto e multa. Houve só uma realocação aí dessa disposição, mas meu posicionamento, ele continua sendo a defesa da foto, eu acredito que o contribuinte que declare foto, ele está seguindo a legalidade da lei e se atendo às disposições que a lei comanda. A não ser que não exista mais saldo, ele não teria como fazer realmente a declaração, existem alguns colegas que dizem que você coloca um valor simbólico, algo comum, só para ter um fim de DARF, mas eu entendo que nesse aspecto nós teríamos um problema. Para aqueles que têm saldo ou ativo, a lei se repete, pode ser ativos imóveis, podem ser ativos imóveis, carros, mas principalmente contas. Então, se a pessoa detém essas contas no exterior e ainda não foram declaradas, a recomendação é que faça por, na minha opinião, modesta opinião, é que se faça por foto, porque a defesa e a apresentação de provas será muito mais eficiente neste caso. Como será feita a declaração? A instrução normativa, ela praticamente repete os procedimentos do RERC-T1. Então, a pessoa terá um prazo para fazer a declaração, ela deverá entregar para a receita mediante o acesso online com o certificado digital. A recomendação é que as próprias pessoas, os próprios declarantes façam o certificado digital, você é muito mais ágil e rápido do que você fazer por procurador, porque você teria que cadastrar uma procuração na receita. Então, eles podem fazer a emissão de um certificado digital, outros já têm acesso ao sistema da receita e você faz a declaração no ECAC. A DERCAT virtual entrega essa declaração para a receita. Fora isso, você terá essas obrigações que nós podemos chamar de acessórias com relação ao RET, que é a confecção da DCBE para aqueles depósitos acima de 100 mil dólares, terá que ser feita uma declaração perante o Banco Central do Brasil. E também, claro, que a partir do momento que você declarou esses ativos, você precisará, eles estão de acordo com a legislação brasileira e legalizados, então você precisa fazer apurações dos eventuais rendimentos que você tenha tido no período. Essa é uma questão bem interessante, que muitas pessoas ficaram em dúvida, mas realmente tem que fazer a apuração. Fora isso, você também tem que fazer a retificação do imposto de renda, como foi feito no RET 1, e você tem também a possibilidade de fazer também para as pessoas jurídicas, os trusts, as offshores, as famosas offshores, e aí você tem uma lista de documentos e de questões a serem cumpridas. Mas basicamente é isso, então a entrega da Dercat virtual e essas obrigações que nós podemos chamar de acessórias, que são a retificadora do Imposto de Renda, a DCBE e as apurações de eventuais rendas no período. Qual é o prazo de adessal na RERC 2? Enzo, diria a questão, uma das questões mais polêmicas, e polêmicas não, mas um verdadeiro problema para um regime tão importante como esse. Infelizmente, a Receita resolveu, na regulamentação, de acordo com a lei, conceder apenas 120 dias para participação no programa. Então todos foram surpreendidos por esse prazo exíguo, um prazo muito curto, mas basicamente o prazo iniciou no dia 3 de abril e ele vai até 31 de julho de 2017, agora. Então são apenas 120 dias. Da experiência que a Caputin Partners teve no programa do RERC 1, que o Enzo nos passou também com o RERC 1, é que a recomendação é, faça adesão o quanto antes, porque quando a pessoa procura as assessorias tributárias e fiscais e contábeis e quer usar a nossa estrutura ou de outros escritórios, no final do período, a tendência é que o preço fica um pouco mais caro, ou às vezes muito mais caro, porque você acumula declarações e você tem que estar trabalhando realmente noite e dia. e você tem aquele prazo chegando e você tem que cumprir com aquele prazo que o cliente te contratou. Então a tendência é que o valor suba. A recomendação é que faça o quanto antes e a segunda questão, que é muito importante, é nós não sabemos a questão da oscilação do dólar. Se o dólar subir, quanto mais o dólar subir, nesse momento, para a pessoa que está declarando ativo no exterior, entre aspas, melhor para a pessoa, porque o valor de porcentagem que ela precisa para pagar a monta aqui no Brasil será menor. Mas nós nunca sabemos. Se o dólar cair, a porcentagem subirá. Então, para que não seja surpreendida pela oscilação do câmbio e não se sujeite a essas questões de utilizar a assessoria no último período, a recomendação é que faça o quanto antes. É melhor para a pessoa, é melhor para o contribuinte, é melhor para o declarante, é melhor para a assessoria que vai prestar o serviço. Poderá ser feito um trabalho com mais calma e mais minucioso, com toda a documentação necessária. Basicamente, é essa a recomendação. Hemos escutado toda esta informação preciosa, muito preciosa. Se você tem uma pergunta, pegue o telefone, o telefono e telefona ou a Simões Bata a São Paulo, Brasil, ou a mim, Enzo Caputo, a Zurich, Suíça. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.